Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e hoje o canal ganha uma roupagem gringa aqui, global, porque vamos falar sobre um ETF europeu. Sempre que eu trago aqui ativos da Europa ou dos Estados Unidos, conexão com ambas as geografias, nós vamos ter aqui o apoio da XStation5, que é a plataforma que eu utilizo para analisar os ativos globais. Hoje, o vídeo de hoje, pessoal, comenta sobre o Idiv, o Idiv com Y no final, que é um ETF, paga dividendos trimestral, dividendo que bate na porta do Basin, então quase 6% em euro. A gente vai receber nos 12 meses investidos, pelo menos essa tem sido a performance, e que investe nas 30 principais empresas do Eurostox, empresas essas que pagam dividendos. Então, comento sobre esse ETF para vocês, a alocação setorial, a gente vai mergulhar bastante aqui, utilizando a plataforma da XStation, Evaluation, sobre os principais temas aqui, Evaluation, performance do ETF também, óbvio, está barato ou não, quais são os custos. E no final, a gente vai fazer aquela análise técnica clássica para vocês, também aqui na plataforma da XStation, e trazer mais curiosidade. Então, se você se interessa por ETFs que pagam dividendos, esse ETF aqui, pessoal, paga dividendos em euro, então é bem gourmet. A gente vai falar sobre as principais informações. Enquanto eu rodo o disclaimer para vocês, eu sou o Bruno Amazonia, analista, CNPI técnico, seja muito bem-vindo ao Dividend Club. Sempre que eu falo sobre ativos globais aqui, com todo o apoio do pessoal da XTB, é o Dividend Club, que é o nome mais bacana aqui para a gente. Inclusive, tem playlist, certo, pessoal? Se vocês quiserem somente consumir, caso estejam chegando no canal e só querem consumir ativos globais, pause o vídeo agora, deixe um comentário. Bruno, analisa tal ETF. Esse ETF foi um pedido, foi uma sugestão em um dos comentários. Está no nosso Telegram, inclusive. Deixe um comentário, mas também já assina lá a playlist, é gratuito e você vai receber todas as notificações da playlist. Pessoal, o ticker IDVY. Esse é o ticker bacana, subiu 12% nos últimos 12 meses. Mas o mais interessante, não é só a capilaridade geográfica da Europa, como também a consistência nos dividendos. Então, quando a gente pula aqui para os setores, é aquele setor vovô, setor Bruno Amazonia, que é o barciniano, setor perene. Só que é um setor perene europeu. Eu já mostro para vocês também a composição geográfica dos investimentos, das empresas investidas. Mas nós temos lá quase 58% em financeiro. Se você acha que o bloco europeu, entre aspas, porque é meio nórdico, meio europeu, mas não tem muitos latinos aqui na composição geográfica dos bancos investidos, não vai quebrar. Então, 57,8% do ETF investe em financials, ou em setor financeiro, segurador, etc. Depois, utilidade pública. 9,46% seguido de consumo discricionário, comunicação, telecom e consumo padrão. Ali a gente tem esse consumo staples aí. Empresas que, apesar de ser de consumo e varejo, por exemplo, é um consumo não muito cíclico. Então, a gente basicamente pode dizer que é um ETF bastante conservador. Abaixo dos 4% vai ter indústria, vai ter materiais básicos, vai ter energia e healthcare. Uma corneta que eu faço aqui, geralmente os ETFs europeus têm bastante posição em healthcare, em empresas de saúde, setor de saúde, por exemplo. Esse ETF especificamente não, tem apenas 2,4%. O forte dele é financeiro e utilidade pública. A financeira utilidade pública. Então, se você acha que vai ser um mundo muito tranquilo para os bancos, políticas monetárias aliviando aquela coisa toda, pode ser um ETF ali no gatilho para 2024, 2025, interessante, vencendo utilidade pública, por exemplo, que foi a queridinha de 2020 a 2022, por causa do aumento da inflação do período no mundo, não foi só aqui no Brasil. Então, acho que é um ETF bancão, se você gosta dos bancões, nessas geografias que eu vou dizer para vocês. Espanha, 8,99%. Acabei de falar que não tinha ibéricos ali, latinos, tem sim. Espanha, França com 18,58% para queimar minha língua, 10% da Itália. Então, posição aqui a França com quase 18,60% é a maior. Por enquanto, a Alemanha vem na sequência com 18,49%. E aí sim, acho que me chamou a atenção aqui a Finlândia com 4,39%. Então, Brunão, está aqui com essa composição, sendo que a base, qual é a bolsa que está negociando o IDIV, é a bolsa da Holanda. E aí a maior posição é na geografia holandesa, Netherlands. Por isso que na plataforma da XStation, já vou trazer para vocês da XTB, está lá a NL, que é Netherlands aqui. Então, Holanda, França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Finlândia, Áustria e Portugal. Essa é a sua geografia. Pessoal, não sei o que está acontecendo por aqui, deve ser... Ah, tá, Guiana Francesa. Temos a França também fora do continente europeu. Certo, feito isso, um pouco de geografia aqui, né? Apresento para vocês, para quem não conhece ainda, a plataforma da XStation da XTB. Pessoal, que é a que eu utilizo, que é a que eu mais utilizo, que tem como a gente escanear aqui tanto as ações gringas, quanto também ETFs e a gourmetização da XTB, que a gente tem acesso também ao mercado europeu, tá? Deixem sempre nos comentários, pessoal, mais sugestões de novos ETFs, novas ações, estoques, para eu analisar, que muitas vezes, tá? Muitas vezes não. Algumas vezes não tem na plataforma ainda. Então, eu conecto essa sugestão de vocês, essa demanda de vocês para a plataforma e eles avançam ali os trabalhos para adicionar na plataforma, tá? Quem eu vou pesquisar, então? Super fácil de pesquisa. Pessoal, é o EDIV, Y e aí Netherlands, né? ETF. Esse cara aqui, tá? Que é o iShares Euro USTs, tá? Esse cara que a gente vai pesquisar, mas eu vou utilizar uma forma diferente de pesquisar aqui esse ETF, sem antes comentar sobre o Merchan, mas também convidar vocês, pessoal, a XTB. É uma corretora gringa que veio para o Brasil e tem um canal quase maior que o meu, tá? Do mesmo tamanho, com 170 mil inscritos, vídeos diários. Então, ela quer muito ficar raízes por aqui, tá? Então, faço questão de fazer Merchan e convidar vocês para se inscreverem no canal da XTB Brasil, parceiraça aqui do Clube dos Dividendos. A XTB tem aquela corretagem zero, vai levar você tanto para a Europa como para o mercado americano. Por isso que eu sempre falo, deixem comentários com sugestões de ativos, tá? E oferecem várias facilidades, facilidades, inclusive, que eu no link na descrição aqui ofereço também, tá? Então, free, conta demo, mais essa plataforma da XTB para fazer análise de valuation que eu vou fazer agora no próximo slide. Pessoal, tudo 0800. Então, faço questão, se vocês gostarem desses conteúdos globais, uma maneira de dar suporte para a gente aqui do Clube dos Dividendos é clicando no link na descrição e se inscrevendo. Eu estou gostando da experiência, tá? E o fato de eles estarem aqui no Brasil, mesmo sendo uma corretora estrangeira, é um motivo único da gente ter afincado essa parceria. Então, o link na descrição para vocês conhecerem a plataforma que eu estou utilizando, mas também a XTB, caso interesse em algum momento no futuro também a alocação global, tá? O custo, pessoal, para finalizar aqui, voltando do Merchan, agora voltando para o vídeo, tá? Do iShares aqui, Euro Dividend UCTs, tá? O custo é 0,40 ano, tá? 0,40. Geralmente, vai brigar bastante aqui os gringos, tá? Entre 0,28, 0,27, 0,25, tá? Então, assim, não é um custo barato, mas também não é uma coisa exorbitante, certo? Então, ficaria ali, não seria o custo um grande atrativo, mas convenhamos, né? Um ativo, que agora a gente vai pular aqui a plataforma da XStation, e eu vou querer fazer o seguinte, essa é a minha composição gráfica da plataforma, pessoal. Vocês estão vendo aí quatro gráficos, né? Nessa telinha, acho que até fica um pouco melhor para vocês, tá? O que eu vou utilizar é esse de baixo, embaixo de mim aqui, que é o próprio e-div da NL. Eu vou dar um zoom nele, a gente vai ficar somente com esse fera, tá? Eu também percebi que a gente pode estudar quando abre, por exemplo, uma boleta de compra, por exemplo, a gente consegue fazer o estudo, tá? Clicando no izinho, tá? Então, se você já conhece o ticker, já entrou no gráfico, né? O gráfico aqui na plataforma XStation fica aqui em cima, super tranquilo. Você digitar o ticker, dá para digitar aqui em cima, também não tem nada de uma novidade, muito parelho com todas as plataformas aqui no Brasa, tá? Mas o legal é que dá para também colocar a ordem VAC, se você, de repente, na sua plataforma grega não tem, a XStation coloca a ordem VAC para ti, o que é muito bom para mim, que gosto de cadastrar ordens VAC, Disney que o diga, e aí eu clico nesse izinho e a gente tem o acesso aos fatores chaves e também ao valuation. Aqui é o que eu mais gosto, tá? Vamos lá, eu quero colocar para vocês os fatores chaves para entregar o dividendo, então nos últimos 12 meses, pessoal, taxa de distribuição, deixa eu enquadrar melhor aqui, beleza? Sai dessa telinha, bacana. Taxa de distribuição, vocês estão vendo na telinha aí, 5,78%, o que chama atenção, PIB, esse daí é Price to Book Ratio, preço sobre valor patrimonial, 0 de 1, tá? Tá 0 de 1, abaixo de 100%, tá? Português aqui me matando, então abaixo de 100%, ponto 89, tem um descontinho de 11%, se você gosta do PVP, por exemplo, esse ETF chama atenção, tá? Tá abaixo, então acho que isso gera um pouco de interesse e o preço-lucro, PI, né? Price Earnings, tá em 9,3 vezes, abaixo de 10 vezes, também não deixa de ser ali, interessante, um descontinho, ou no mínimo não está caro, eu acho que pelo PIB, Price to Book, tá bem interessante, tá? Tá bem descontado aqui. Vamos às rentabilidades mais e as datas cortes, Dividendo nominal agora em euro, para vocês terem noção de quanto vão receber, né? Criar as expectativas ancoradas com a realidade. Então no último ano, primeiro, né? Teve um retorno de 13,96%, nos últimos 3 anos, muito migué, 0,62%, tá? Talvez setor financeiro, aumento de juros, Europa não é tão bom assim, né? Podemos ter essa previsão, essa análise, tá? Em 5 anos, 2,65%, em 10 anos, 3,98% aqui. No anualizado, tá? No cumulativo, você comprou lá no início do ano, tá? Você está ganhando 10,74%, você comprou em 3 anos, 1,89%, em 5 anos, 14%, em 10 anos, 47%. Então, eu posso dizer o seguinte, né? Os últimos, o retrovisor recente não foi muito bom, tá? Talvez 2024 esteja sendo a virada. E aí eu vou mostrar o gráfico que fica mais tranquilo para vocês. Os dividendos, pessoal, vamos lá, os três últimos foram 29 centavos de euro, 61 centavos de euro e 5 centavos de euro. Então, como um bom ETF de ações, varia bastante, mas ele é categórico trimestral, tá? Vamos lá, então 14 de março, 12 de junho, 11 de setembro. Recentemente, então, ele pagou, tá? Ele teve data corte dia 11 de setembro e o pagamento dia 25 de setembro, tá? Foram 29 centavos de euro, EUR, vocês estão vendo aqui. Então, eu acho que a composição é interessante. Caso vocês gostem de ativos globais, eu estou gostando bastante. Inclusive, ah, Bruno, adorei a XTB, abri conta, estou lá já investindo, ou pelo menos estou analisando o mercado via XTB com a plataforma da XStation, mas estou meio receoso com contabilidade. O Igão, contador do canal aqui, tá? É parceiro também para fazer o seu acompanhamento fiscal dos investimentos internacionais. Então, na descrição aqui vai ter o link da XTB e o link do Igor também, que é meu contador pessoal de renda variável, que ele também atende para aplicações gringas, Então, se você quer um ser humano ali, tá certo? Manda bala, tá? que o Igão te atende numa boa, tá? Até ele vai ficar feliz. Feito isso, análise técnica agora. Eu não tenho muito histórico para o pré-segundo trimestre de 2023, tá pessoal? Então, esse gráfico aqui é o que eu tenho o histórico, o que de certa maneira me deixa um pouquinho em dúvida, tá? Nesse momento, até vou falar com o pessoal da XTB, mas eu tenho aqui dois anos, vai? Dois anos quase de mercado. Gosto dessa simetria, foi uma simetria perfeita. E agora, se vocês gostam do meu trabalho, aqui na análise gráfica, vocês muito provavelmente devem estar imaginando que eu estou projetando alta, projetando esse movimento aqui com alvo lá em 20,56 euros, tá? Quais são os descontos aqui para esse ETF, ETF abaixo de 20 euros, tá? Estamos falando aqui de 17,37, tá? E 17,4. Esses são os principais descontos. O preço teto, tá? Eu colocaria algo em torno, acreditando que os resultados das companhias investidas ali vão ser na mais ou menos em linha com o trimestre anterior, sem grande aceleração, nós não temos dados econômicos fortes na Europa por hora. 18,71 é preço teto. Inclusive, falar em dados econômicos, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, tá? Então, aqui no gráfico da XStation, a gente clica no izinho, tá? Mesma coisa lá para coletar as informações principais do ativo, tá? E se a gente for no portfólio aqui, bom, a gente tem a top 5, tá? Então, aqui, o Bruno não vai conhecer nada, provavelmente, porque é tudo banco ou seguradora holandesa, ou da região ali, talvez alemã, mas vamos lá. ABN, Emerald Bank, ING Group, Bankinter, NN Group, essas são as principais empresas investidas, tá? Olhando no site oficial, a gente consegue ter um pouco mais de noção de quais são essas empresas e os destaques de todas as investidas, tá, pessoal? Assim, na plataforma XStation, nós temos acesso a 5 mais, show de bola. Agora, aqui no site oficial, tá? Obviamente, do iShares, a gente vai ter todas as investidas, que o Bruno não conhece, tá? Eu vou dizer aqui o BNB Paribas, BNB Paribas, Endesa, talvez, de utilidade pública, mas veja, é só financeiro, as top 10 aqui é só financeiro, 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 e eu não conheço bulhufas, tá? Bulhufas, só BNB Paribas, Allianz, BMW, Mercedes-Benz, é o consumo discricionário, ah, pessoal, e aí eu vou ficar a ver na views aqui, Volkswagen, enfim, tem empresas super famosas aqui, mas o papo que é, as principais concentrações, Banco Futebol Clube, então você que tá afim de investir no setor financeiro, europeu, por diversas situações, um dividendo de quase 6% ao ano em euro trimestral, e um valor de ETF abaixo do book, tá? Um valor nominal abaixo de 20 euros, talvez a gente consiga chegar próximo. A própria XTB, pessoal, quando você, de repente, se familiarizar com os boletas, etc., ela faz o cálculo, tá? Entre dólar e euro, tá? Geralmente, né, eu, por exemplo, eu depositei em dólar, então ela vai fazer o cálculo em euro, isso vai sair tudo bonitinho pra você lá, no ratio, no dia que você fizer o aporte. Se cadastrar a ordem limitada, isso você vai saber somente quando for estartada, quanto foi ali as variações. Então, assim, preço, pessoal, e voltando pra análise gráfica, tá? Acho um ETF interessante, com valuation ainda mais interessante, quem gosta de Europa, bom, chega lá. 18,81 preço teto, pra esse último trimestre do ano, e aí os alvos, pessoal, e o mais provável é 19,53, 19,84, tá? Então, não deve valer 20 euros com facilidade, tá? Acredito que quanto mais ele cozinhar por aqui, a senhora Lagarde, provavelmente vai continuar cortando juros lá na Europa, bom, a gente tem aí um ETF interessante, lateralizando, pagando 6% em euro ao ano, me parece bem interessante. Certo, pessoal? Convido vocês a acessarem, então, a descrição, o link da XTB, o IGão também, o contato pessoal dele, vai estar na descrição, espero que vocês tenham gostado, deixem comentários. Brunão, analisa tal ETF, tal estoque, que eu sempre anoto. Tchau, tchau.